Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui na minha sala porque eu vim mostrar comprinhas da Shopee pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de conteúdos assim aqui no canal também, então sempre que tiver comprinhas, alguma coisa diferente, eu vou vir mostrar pra vocês, tá bom? E como sempre, vai ter muito conteúdo de unha aí pra vocês, não se preocupem, mas de vez em quando eu vou vir trazer um videozinho diferente, tá bom? Pra gente sair um pouco da rotina. E antes desse vídeo começar, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários que tipo de vídeo que você quer ver por aqui. É muito importante você deixar o like pra mim pra me ajudar a trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, essa semana passou aí a semana do consumidor, né? E eu falei, não, não vou comprar nada não, mentira, eu comprei algumas coisas. Comprei mais roupa, algumas coisas de maquiagem. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelas coisinhas de maquiagem que eu comprei. Eu comprei dois cílios na Shopee. E, gente, já vou começar falando que nesse vídeo eu não vou deixar link pra vocês das coisas que eu comprei, porque às vezes vem certo pra mim e às vezes pode ir errado pra você. Tipo, eu comprei esses cílios aqui e aí vi algumas pessoas reclamando, falando que veio errado, que veio com defeito. O meu veio em perfeito estado, mas eu tenho medo de indicar, de deixar link aqui pra vocês e o vendedor mandar errado pra você ou você ter algum problema. Então eu vou mostrar as coisas que eu comprei aqui tudo, mas aí se você quiser você vai lá pesquisar e eu vou deixar o nome tudo certinho pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar primeiro esse daqui, ó, que ele é um cílio magnético, né, que eles falam. Eu usei extensão de cílios por muito tempo, só que, gente, meu olho ele é muito sensível. Então eu coçava demais o olho, me incomodava um pouco na hora de dormir, então meus cílios ele não durava mais do que 15 dias. Aí agora eu tô sem, já tem uns 2, 3 meses que eu tô sem cílios e aí resolvi comprar cílios postiço, né, quando eu vou pra algum evento ou alguma coisa, eu quero fazer uma maquiagem mais pesada, e aí fui lá e pesquisei e achei esse cílio aqui, que eles dizem que é cílio magnético. Então, eu já testei, achei bem legal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também como que funciona. Ó, tirei aqui da caixinha, ele vem nessa caixinha aqui, ó, bem bonitinha, tá com o nome de Amor Anjo. Eu coloquei desse jeito lá na Shopee, tá? Eu coloquei assim lá na Shopee, cílios magnético, porque eu já tinha escutado falar e eu queria saber se realmente funcionava. E aí comprei esse daqui. Ó, na caixinha vem aqui, ele tá um pouquinho manchado de preto aqui, gente, porque eu já usei. Ele vem uma pinça, eu achei bem legal essa pinça, é uma pinça de ferro. Vem a colinha. Deixa eu abrir. Aí a colinha, gente, na verdade eles falam que é um delineador magnético também, né? Só que, na verdade, eu acho que é um delineador com cola, entendeu? E ele é preto. Aí vem assim. Achei muito fofo a embalagem, ó, que bonitinho. Achei muito fofo. E vem com esse espelhinho aqui, que eu achei o máximo, achei muito bonitinho. Até na hora de... Ah, deixa eu tirar aqui. Até na hora de fazer a maquiagem, é bem prático, né? Porque você tem um espelhinho aqui dentro. Deixa eu abrir direito pra não quebrar. Ó. Aí ele fica assim e ele tem dois cílios, dois pares de cílios. São iguais, tá? Não são diferentes. Mas esse daqui, ele é bem naturalzinho. Ó o carro do ovo agora. Então aqui dentro vem dois pares de cílios, ó, e o espelhinho. E eu vou colocar aqui na mão pra vocês verem como ele funciona. Parece um magnetismo mesmo, gente. Eu não sei o que que rola aqui nessa mágica. Mas eu vou passar a cola aqui na minha mão e vou grudar pra vocês verem. Ele realmente puxa, sabe? Ele atrai o cílio. Um tracinho fininho. O bom é que esse delineador dá pra fazer um tracinho bem fininho, sabe? Mas não tem como fazer tão fino, porque senão não vai colar o cílio direito. Ó. Ele grudou aqui no... na pinça, tá vendo? Por quê? Porque como eu disse que ele é magnético e essa pinça é de ferro, ele meio que atrai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que ele tem uns ferrinhos. Parece uns ferrinhos, não sei o que que é. aqui na base dele, ó. Bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Enfim, vou colocar aqui na minha mão. Fiz muito pequeno. Mas ele vai grudar essa parte aqui. Já grudou. Ó. Ele só não grudou melhor porque eu fiz o tracinho muito pequeno, tá? Mas essa parte aqui onde eu passei tá grudadinho, ó. Muito legal, né, gente? Eu achei o máximo. Ó lá. E eu já usei, inclusive. Passei o dia inteiro com ele pra testar, né? Porque vai que eu saio com ele e o negócio cai no meio do... Mas ele não caiu. Ficou o dia inteiro e eu amei. Eu só não gostei tanto porque ele é bem naturalzinho. Então, pra quem gosta de cílios bem discreto, esse daqui é bem legal. É... No meu olho, gente, não destacou muito. Mas ficou uma make bonitinha. Eu gostei. Mais pro dia a dia, assim, também, que a gente não usa uma coisa muito carregada. Eu achei bem legal. O outro cílios que eu comprei veio nessa caixinha aqui. Como eu já falei pra vocês que eu já usei extensão de cílios, eu queria um cílio mais chamativo, né? Que destacasse mais e tal. Até porque eu tô muito acostumada com cílios grandão. E aí eu fui lá pesquisar e aí veio nessa... Nesse saquinho, ó, bonitinho, todo rosinha. Tem até um site aqui, ó. www.ciliosforever.com.br Então quem quiser comprar, tem vários tipos de cílios, vários, vários, vários. E aí eu comprei o número 2. Já tá até manchadinho de cola. E ele é efeito... E ele é efeito extensão de cílios mesmo. É como se você tivesse feito extensão de cílios. Aí eles me mandaram essa escovinha. E aí os cílios é babado, ó. Eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei já no olho, gente. E ele fica mesmo enorme, ó. Ele dá um belo de um destaque. Como se eu tivesse feito extensão de cílios mesmo. Então eu amei, amei, amei. E o melhor de tudo é que no fim do dia, né, quando eu for dormir eu posso tirar e não vai me incomodar. Porque o meu problema com a extensão de cílios é justamente isso, né. Eu coço muito o olho, eu mexo demais no olho. Desde sempre o meu olho é muito sensível. Então ficar com extensão de cílios, assim, às vezes me incomoda um pouco. Não que eu não vá fazer de novo. Provavelmente eu vou. Mas por enquanto que eu tô sem e aí eu quiser sair bonitinho, arrumadinho, aí eu comprei esse. E o bom é que a colinha desse daqui eu consigo usar com esses cílios. Então eu faço um delineadozinho preto bem fininho e aí colo com esse daqui. Próximas comprinhas são roupas. Comprei quatro blusinhas na Shopee. Eu vou mostrar uma por uma aqui pra vocês. Por quê, gente? Eu sou adora do cropped. Eu amo cropped. Eu amo uma blusinha mais curta pra usar com saia, pra usar com calça longa. Eu adoro realmente. E aí as minhas blusas estavam, assim, muito repetidas. Eu falei, ai, vou comprar pelo menos umas quatro. Ai, gente, nem falei o valor que eu paguei nos cílios. Eu vou deixar aqui na tela o valor que eu paguei nos dois cílios, tá? Aí, o primeiro cropped que eu comprei é esse daqui, ó. Mais basiquinho. E ela tem essa amarração aqui, ó. Pra você colocar assim na cintura. Já usei, ficou muito bonita. E o tecido dela é muito bom, ó. Apesar dela ser preta, o tecido é mais fininho, então não esquenta tanto. E eu usei ela num dia que tava bem quente aqui. E eu achei que ela ficou muito linda. Se vocês quiserem me ver usando, é só você ir lá no meu Instagram, que com certeza eu vou aparecer com tudo isso aqui, usando tudo isso daqui. Se você quiser me ver de cílios, se você quiser me ver com essas roupinhas, vão lá que eu sempre posto fotos, tô sempre lá nos stories mostrando tudo. E, inclusive, algumas coisas daqui eu já mostrei lá nos stories. Então, se você não me segue lá, você tá perdendo conteúdo. E, gente, pra quem fala aí nos comentários que não tá achando o meu Instagram, eu deixo sempre o meu Instagram fixado nos comentários. Então, eu deixo o link do meu Instagram lá. E aqui também nos vídeos eu sempre deixo o nomezinho pra vocês, tá bom? A segunda blusinha que eu comprei foi essa daqui. Olha só que lindinha. Tá com um fiozinho aqui. Que depois eu vou cortar. Mas, ó, eu achei ela também bem princesinha. Ela tem esse detalhe aqui que é trançado. O tecido também é muito bom. E eu queria uma cinza também. Porque eu tô muito no rosa, no vermelho. Então, eu queria cores mais neutras que eu consiga combinar com mais peças que eu tenho. Então, eu peguei mais nessas cores assim. Próxima blusinha que eu comprei foi essa daqui que já tem foto lá no Insta. muito linda esse croppedzinho. Eu amei, gente. O tecido dele... Ó, o tecido dele é assim. E ele veio com bojo, só que eu tirei. A maioria das blusas que vem com bojo, eu tiro, porque eu não gosto. E o bojo desse daqui também veio meio deformado. Então, aí que eu não ia usar mesmo. Mas, tirei o bojo e ficou perfeita. branquinho também, como eu já falei, pra poder combinar com mais peças de roupas e tudo mais. A próxima blusinha que eu comprei foi essa daqui. Branca também. Depois que eu percebi que eu peguei duas brancas, mas não tem problema. Essa daqui eu não usei ainda, eu só provei, coloquei no corpo, mas ficou bom. Ela tem um decote aqui, ó. Vê. Mas ele não fica tão grande, tá? Apesar da fenda parecer grande, ele não fica um super decote, não. E o tecido também é o mesmo da outra blusinha. Eu não sei o nome de tecido, gente. Então, vocês me perdoem. Ó. Mas achei bem bonitinha também esse cropped. E a última blusinha, gente, comprei cinco blusinhas. Deu o olho da cara. Apesar de todas serem baratinhas, quando você vai juntando baratinho e baratinho, dá caro, né? E aí, comprei uma de tricô, que eu tô numa vibe de tricô. Eu já tenho uma blusinha verde de tricô, que eu amo, mas ela já tá assim, né? Eu uso demais. Então, eu comprei outra e eu quero comprar mais dessa daqui. Olha que coisinha mais fofa, me disse na minha cara. E rosa, né? Rosinha bebê. Só que o problema dela é que ela é um pouco transparente. Ela é um pouco transparente. Ela não estica, tá? Então, tem que pegar o tamanho certinho. Mas, eu achei ela muito linda. Qualquer coisa, eu coloco com um sutiãzinho, não tem problema, mas o tecido dela é muito bonito. Bom, de comprinhas na Shopee, foi isso. Cinco blusinhas, dois cílios. E eu comprei, gente, uma bolsa preta, que eu também já mostrei lá nos stories pra vocês. Não foi na Shopee. Foi numa loja de uma moça que eu já sigo ela há muito tempo. Eu acho os produtos dela muito bons. E é esse modelinho assim, ó, da Chanel, que eu queria demais. Basiquinha mesmo, preta. Que eu tô querendo mais roupas básicas, assim. E olha só, dá pra usar com todos os looks essa bolsinha. Ela tem a alça aqui. Aí, aqui dentro, ela tem um bolsinho. Ó. Um bolsinho. E aqui cabe celular, chave, máscara, coisas mais pequenininhas, né, gente? Isso aqui não é bolsa de você levar tudo da vida, mas cabe o básico. Como eu sempre ando com uma bolsinha, eu precisava ter uma bolsinha pequenininha pra quando eu vou sair e não quero levar tanta coisa. Então, eu tava só com uma bolsa, que o pessoal do Instagram não aguentava mais me ver com aquela bolsa. Então, eu comprei essa daqui e achei muito linda. Tem, tinha ela no branco, no nude, mas aí eu preferi na preta. Mas eu queria muito a nude também. Talvez eu compre. E nessa daqui, eu paguei 105. A menina me vendeu, a menina que me vendeu, ela é lá de Osasco. Então, chegou aqui dois, três dias depois. Foi bem rapidinho. E olha só que perfeita. E por último, e a mais linda de todas, não foi eu que comprei. Eu ganhei de presente de aniversário, esse mês foi meu aniversário, no dia 2 de março. E aí, meu irmão me deu de presente. Então, já que tá, né, recebidos aqui, comprinhas e tal, vou mostrar pra vocês. Ela vem nesse saquinho, é da Petit Dioli, uma marca muito fofa. Ó, veio toda bonitinha, gente, embalada. Mostrei lá no Instagram pra vocês também. Aí, ela vem no saquinho. E aí, aqui dentro, vem a minha bolsa Pat Girl, que eu amo. Mais patricinha do que eu, não existe. E aí, gente, olha esse arraso de bolsa, que linda. Ela é um pouco mais cara, tá? Eu acho que ela é quase 200 reais, se não for mais. Mas eu ganhei de presente do meu irmão. Aí, ela vem com a alcinha aqui, ó. E ela não tem bolso dentro. Ó, olha só. Esse espaço aqui. Eu já tenho uma bolsa nesse estilo, e eu gosto muito. Eu só jogo as coisas aqui dentro, tá tudo certo. Ai, deixa eu fechar. E aí, olha só que linda. Já tô me preparando pra fazer foto com ela. Ó, tem a alcinha aqui. E já tô doida pra sair usando essa bolsa. Vai ter foto lá no meu Instagram, com certeza, com o lookinho, com essa bolsa, com a bolsa preta, com tudo. Vou colocar meus cílios babadeiros. E é isso, gente. Finalizei as compras. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Fiquei muito feliz com as peças que eu comprei. E eu fiquei mais feliz dessa vez, porque tudo que eu comprei deu certo. Às vezes eu compro algumas coisas na Shopee, aí eu tenho que pedir reembolsa ou cancelar. Porque vem errado, acontece sim. Mas é normal, acontece com todo mundo. Graças a Deus, é uma plataforma que dá suporte quando acontece alguma coisa com o cliente. Enfim. Mas gostei muito, muito, muito das minhas comprinhas. Comentem aqui também o que vocês acharam mais bonito das minhas comprinhas. Eu voto nessa bolsa rosa aqui e nem foi eu que comprei. Mas eu amei tudo, tô brincando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Curti muito aqui esse vídeo pra me ajudar a trazer mais conteúdo pra vocês. Se inscreva no canal pra vocês receberem sempre conteúdos aqui, tá bom? E o próximo videozinho vai ser videozinho de unha. Então, vai ser muito top. Já ativa seu sininho pra você receber o conteúdo em primeira mão, tá bom? E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!